Eu quero contribuir, e essa minha contribuição, eu quero contribuir com o nosso governador, com as nossas políticas, com o nosso governo, no sentido de ampliar e resolver a questão da saúde pública no nosso país. A comunidade peça uma forma ágil de fazer com que o cidadão participe das decisões que estão no topo. Legenda por Sônia Ruberti